Você sabia que a primeira aparição da dança na história é nas figuras rupestres do período paleolítico na pré-história, por volta de 2 milhões e meio de anos atrás? A dança é a primeira das artes, surgiu antes da fala, através do gesto primitivo, da mímica. Neste contexto, a dança estava presente em todos os acontecimentos. Nascimento, casamento, mortes, caça, guerras, iniciação dos adolescentes, doenças, cerimônias tribais, vitórias, paz, primavera, sementeira, colheita, festa do sol, da lua, da fertilidade, visando sempre o mesmo fim, a vida, a saúde, a fertilidade, a plenitude e a força. Este sentido da dança como força mágica, que presidia todos os acontecimentos individuais e coletivos dos homens, aos poucos foi se perdendo. A partir daí, a dança transformou-se numa obra de arte, prevalecendo o elemento estético. As altas civilizações fizeram da dança um objeto de espetáculo, para servir de entretenimento da corte. Perdeu-se o conteúdo mágico, que permitia ao homem entrar em êxtase, elevar-se acima do poder sobre-humano, de intervir na própria vida e na natureza, tornando-se dança-arte. Surgiram as danças de castelo, danças medievais e renascentistas. O balé surgiu há 500 anos na Itália e se popularizou na França. A Revolução Industrial ocorreu entre os anos de 1760 a 1840 e ela repercutiu fortemente no cenário da dança. Diante da maquinização e da repetição do movimento corporal, iniciou-se um movimento de protesto através da dança. Igual ao outro, padronização, artes eruditas e as populares e o meu movimento pessoal. Neste período, entre o moderno e o contemporâneo, nasceram danças como street dance, break, dança-teatro, dança contemporânea, trazendo uma mudança de paradigma com foco na individualidade. O break, principalmente, representa através da fragmentação das partes do corpo, este momento social de protesto à padronização. Assim como a dança contemporânea, apresenta uma proposta oposta à rigidez categórica e técnica do balé. Baseado em fatos históricos, Antônio José Faro, em seu livro Pequena História da Dança, dividiu a dança basicamente em três etapas, dança étnica, dança folclórica e dança teatral. E na divisão das fases, surgiu outro elemento de ligação entre a segunda e a terceira, que é a dança de salão. A. Dança étnica. É a dança da cultura comum de um povo, de caráter racial ou de patrimônio religioso. B. Dança folclórica. Proveniente de uma soma de circunstâncias de cunho sociológico. Ela assume características diferentes de região para região e está intimamente ligada a pontos de vista do ser humano. É a dança originada do povo e que expressa sua natureza. C. Dança teatral. As danças se transportaram das praças para as cortes europeias, para a diversão da nobreza, passando por mudanças em seu caráter. Sofisticou-se e adquiriu movimentos rotulados e específicos, obedecendo a uma coreografia, sendo exibida mais tarde em teatros. D. Dança de salão. A dança social ou dança de salão é praticada por casais em reuniões sociais e surgiu na Europa, na época do Renascimento. É praticada pelo menos desde os séculos XV e XVI. Fazia parte da educação da aristocracia da época, diferenciando-se da classe pobre que praticava as danças folclóricas. É chamada de dança social por ser praticada por pessoas comuns em festas de confraternização, propiciando o estreitamento de relações de amizade, de romance, de parentesco e de outras. De salão, porque requer salas amplas para os dançarinos fazerem livremente suas evoluções. Com a sua valorização, foi levado para as colônias da América, Ásia e África, sendo divulgada pelo mundo e transformando-se num divertimento muito popular entre os povos. Através do estudo da dança, conhecemos um pouco mais da geografia, história e política de determinados povos. E somos tocados sensivelmente por uma ancestralidade que nos religa às nossas raízes. Legenda por Sônia Ruberti